Antes de começar o vídeo de hoje, deixa eu dar um recado aos membros do canal. Nesta quinta-feira, a partir das 20h15, famoso 8h15 da noite, tem live dos membros. Vocês vão participar conosco, bater aquele papo, vamos também fazer o sorteio das camisetas do canal e a gente conta, claro, com a participação de todo mundo. Então, reforçando, quinta-feira, a partir de 8h15 da noite, se você é membro do canal, participa, se não é, dá tempo de virar até amanhã para poder concorrer e participar com a gente. Vamos para o vídeo. Durante todo esse tempo acompanhando MMA, só de trabalho, cobrindo e produzindo, já se vão 13 anos, uma frase que eu escutei muitas vezes é Ninguém 100% das ideias entra nesse esporte. Normalmente a gente ouve isso brincando, ri, lembra de um caos engraçado, inusitado, mas em outros exemplos, a coisa é um pouco mais séria e a afirmação perde a leveza. Essa história que eu vou falar hoje me parece um pouco mais o segundo caso, embora a linha entre os dois seja bem teno. E falo do peso médio do UFC Sean Strickland. Eu mesmo já brinquei algumas vezes até no podcast do Sexto Round, que se a CIA e o FBI não estão com uma escuta na casa do Strickland, estão marcando bobeira. Mas olha, de lá pra cá essa zoeira tá virando cada vez mais uma testa franzida. Na última semana foram diversas declarações assim. Eu separei três aqui. Na primeira delas, no seu Twitter, ele disse, de forma aparentemente gratuita, Se eu tivesse um filho gay, pensaria que falhei como homem em criar tal fraqueza. Se eu tivesse como filha uma prostituta, pensaria que ela só queria ser como pai. Eu não preciso nem mencionar o quão problemático é esse discurso, mas chama atenção também que não é uma negatividade só com os outros, mas também para consigo mesmo. Essa tendência à auto-aversão também fica clara em outras declarações, como por exemplo, nessa semana, depois de achincalhar publicamente John Jones, também aparentemente de forma gratuita, Strickland disse que normalmente gosta de fazer sparrings com o campeão peso pesado Francis Ngannou, pois assim, abre aspas, se sente perto da morte. Lembrem-se que esse é o mesmo cara que numa entrevista coletiva pós-luta, disse que seu maior sonho era matar alguém dentro do octógono, e que quando essa frase foi recebida como figura de linguagem e com risos pelos jornalistas, fez questão de ratificar. Não, não, eu tô falando sério, eu quero matar alguém mesmo. Ao ouvir que Jake Pote tinha oferecido 5 milhões de dólares para Jorge Masvidal, Strickland reforçou o que já havia dito no passado. Ele disse, Se você me oferecer 5 milhões de dólares, eu vou para uma ilha deserta em águas internacionais e faço uma luta até a morte para o YouTube. Vale tudo, soco, faca, porrete, essa é a realidade. Eu sou um merda que ganhou uma chance por entrar no MMA, mas por 5 milhões não tem nada que eu não faria. Machucar alguém seria o mínimo. Nesse mesmo sentido, alguns meses atrás ele declarou, Eu tive uma fase estranha, neonazi supremacista, quando eu era mais jovem. Eu fui expulso da escola por cometer crimes de ódio, esse tipo de coisas. Bom, em primeiro lugar, o que me deixou completamente absurdado é a naturalidade com que essa fase é lembrada. Não é como se a gente estivesse falando de ouvir música emo, nem de usar calça boca de sino. Ainda assim, deixo registrado que menos mal, porque aparentemente o esporte, o MMA, em última instância até o próprio UFC, deram um pouco de ordem, de sentido, para uma mente que convive com um passageiro sombrio, para usar uma referência aqui do seriado Dexter. Eu entendo o apelo que esse tipo de comportamento pode ter. Afinal de contas, em uma sociedade cada vez mais pautada pela autocensura e pelo politicamente correto, qualquer coisa que soe como sem filtro acaba parecendo um sopro de ar fresco. O risco é apenas um desequilíbrio, uma liberdade que não vem acompanhada de responsabilidade. Sim, esse é um tema extremamente espinhoso, cujas respostas são complexas, que não são preto no branco, muito diferente de um ou é isso ou é aquilo. O filósofo Karl Popper, cujas ideias foram muito importantes na fundamentação da escola austríaca, foi quem propôs os paradoxos da liberdade e da tolerância, justamente descrevendo essa difícil relação. E claro, se não foi ele ou tantas outras mentes brilhantes que já se debruçaram sobre o assunto, que conseguiram solucioná-lo, não vou ser eu que vou resolver aqui, muito menos traçar perfil psicológico ou fazer diagnóstico. O que dá para fazer nesse caso é olhar, com certa preocupação, para os sinais que vêm sendo repetidos e propor uma reflexão. Até porque o Tarzan já está entre os 10 melhores do mundo na categoria até 84 quilos, tem uma luta grande contra a Jack Hermanson marcada e quanto mais ele avançar, a tendência é que ganhe mais espaço e alcance e suas opiniões sejam buscadas. E aqui é importante traçar uma linha e separar de caras, por exemplo, como Chael Sonnen, Conor McGregor e Kobe Covington, normalmente referidos como falastrões. Há pouco tempo atrás, em uma resenha aqui no sexto round mesmo, eu falei sobre esse perfil de lutador, problemático, falastrão, ou qualquer outro adjetivo que você prefira, mas funcional. Nesses casos que eu citei, a gente vê uma aptidão para criar treta, para manipular a atenção do público, às vezes passando do ponto, às vezes não. Mas tratam-se de casos pensados. Com o Sean Strickland, no entanto, pelo menos até segunda ordem, falta justamente esse contraponto, falta saber da existência de um outro lado. E é isso que me faz pensar que podemos estar diante de um caso bem diferente dos vistos anteriormente. E sendo assim, validar esse tipo de comportamento me parece uma aposta com riscos muito altos, inclusive pensando na integridade física do próprio Sean Strickland. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Como eu gosto sempre de lembrar nessas resenhas que são um pouco mais reflexivas, a ideia aqui não é cravar absolutamente nada, mas sim propor uma discussão e ouvir o que vocês têm a dizer sobre o assunto. Te preocupa também um pouco essa situação do Sean Strickland? Acha que ele pode ser um pouco diferente dos outros exemplos que a gente já viu no esporte? Ou você acha que o cara é só um maluco com um péssimo senso de humor? Se você ainda não é um wrestler, olá American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o Sexto Round a continuar crescendo, participa de conteúdo exclusivo, como a nossa live dos membros que rola amanhã. Entra ao vivo com a gente, pode bater um papo e também concorre ao sorteio das camisetas do canal. Esse mês vão ser cinco, amanhã, quinta-feira, às 8h15 da noite, aqui no Sexto Round. Se puder dar um like nesse vídeo, ajuda demais a espalhar a palavra do Sexto Round pelo YouTube. E se você clicar no card que vai aparecer aqui em cima, você confere minha última resenha em que eu falei sobre a incursão de Whindersson Nunes no mundo do boxe e da celebridade. Será que ele vai repetir o que fez o Jake Paul? Vai ser o Jake Paul brasileiro ou está indo por um caminho completamente diferente? Beleza? Valeu, um abraço e até mais!